Música Irmãos e irmãs, paz e bem. Continuando nossa visita a Israel, na terra onde Jesus nasceu, viveu, morreu e ressuscitou, no programa de hoje vamos conhecer um pouco mais a Basílica da Anunciação, um grande santuário visitado por muitos peregrinos na cidade de Nazaré. Música Na pequena Nazaré, situada nas polinas da Galiléia, nasceu Maria. Nesta cidade aconteceu o diálogo mais importante da história da humanidade, entre Deus e uma mulher. Maria de Nazaré, em sublime exaltação, mas envolvida na mais profunda humildade, louvou o Deus de Israel com o canto do Magnífico. Música Significa o Senhor, meus espíritos, o teu Deus, meu Salvador, que a loucura se observa. Por isto, desde agora, me proclamando e me proclamando todas as igrejas. Música 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 O ponto comum no interior das ruas basílicas é uma abertura em forma de octógrafo. Visto da basílica inferior, o principal é do truco no meio alto. Suas formas parecem um grande lírio à prensa sobre a igreja. Visto da basílica superior, o principal é do truco no meio alto. Visto da basílica superior, o principal é do truco no meio alto. O trabalho artístico e arquitetônico da Basílica da Anunciação é uma riqueza cultural, religiosa e espiritual para todo o povo de Deus. Vale a pena!